E aí pessoal, esse aqui vai ser meu primeiro vídeo aula E eu vou ensinar o riff de Twist and Shout e o solo também Então o riff a gente começa em Lá Na quinta casa da corda Mi E depois vamos pra sétima Na corda de baixo, quarta e quinta casa Depois o formato de power chord em Ré Ok? A gente vai tocar essas duas notas aqui Essas duas cordas E depois a gente vai pro Sol, o mesmo formato E duas vezes em Sol Uma, duas De Sol a gente vai escorregar pra Lá Ok? Então é Em Lá quatro vezes E aí é só repetir o riff Lá Só a nota Lá, tá? Não o power chord de Lá Anota Bom, o solo também é simples, não é difícil A gente vai aqui na corda Lá Quinta casa Corda Ré Quarta casa Então vai ser isso aqui Os dois dedos aqui Ok? Vou tocar essas duas cordas Um, um, dois Só em baixo É O mesmo desenho Uma corda abaixo Ok? Depois O mesmo desenho Você vai pra É Corda Sol Quarta casa Corda Si Terceira casa Vai tocar essas duas também Então fica Agora com esse dedo A gente vai fazer Como se fosse uma pestana Na corda Sol E Si Ok? Então é Na segunda casa, tá? Então a gente já tem Mais uma vez aqui Só que solta Uma Solta Mais uma E solta E aí pra finalizar Aqui Esse dedo Na corda Ré Quarta casa Corda Sol Segunda casa Ok? Vai tocar essas duas Essas duas Notas Ok? Ok? E o solo Repete Quatro vezes Nesse mesmo procedimento Os acordes Também são simples Seria um Ré Com sétima Tocando aqui Como se fosse um Dó Com sétima Só que em Ré E essas quatro cordas Depois pra Sol Depois pra Sol Mesmo desenho de Fá Só que aqui E caindo pra Um Lá com sétima Você pode tocar Como se fosse Um Mi com sétima Mas com uma pestana E na quinta casa E pode adicionar Essa nota aqui Que seria a oitavada De Sol Que é a sétima De Lá Seria isso Também pode tocar Os acordes também Podem ser feitos aqui Ré com sétima Sol E o Lá Com sétima Bom, é isso Espero Que tenham gostado E espero Também fazer Mais vídeo-aulas Pra vocês Obrigado E até mais